Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E quem diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como ser afins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E quem diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só os Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta em Tua presença É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E quem diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais E como ser afins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E quem diminua eu E quem diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só os Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta Em Tua presença É o meu prazer No santo dos santos A fumaça Me esconde Só os Teus olhos Me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta Em Tua presença O meu prazer Só Tua graça Me basta Em Tua presença É o meu prazer É o meu prazer O meu É o meu